E aí pessoas, meu nome é Flávio Machado e hoje vamos fazer mais um gameplay de Astronir No episódio de hoje pessoal, eu, o Milhaf e o Arthur, nós vamos fazer um bunker, tá? Nós vamos acabar com o problema das tempestades, nós vamos fazer uma espécie de redoma de terra em volta da nossa base pra gente poder proteger ela da tempestade pra ele poder continuar trabalhando durante a tempestade, por exemplo e nós vamos ter muitos, vai ter que levar o painel só lá pra cima todas as fontes de energia também só lá pra cima ficou bem legal, assim, não ficou muito bonito, mas ficou funcional vamos embora pro gameplay E aí pessoal, estamos de volta para mais um gameplay de Astronir e antes da gente começar esse gameplay, aquele recadinho que vocês já conhecem, beleza pessoal? Deixe aí seu like, deixe seu joinha, inscreva-se no canal, ative as notificações assista o vídeo até o fim, porque fazendo isso você não só ajuda o canal, mas também diz pra mim, Flávio eu quero que você continue fazendo gameplay desta série, beleza pessoal? Estamos de volta aqui com o Milhaf e com o Arthur Olá, olá pessoas E o nosso centro de energia tá funcionando, ó Maravilhosamente bem A gente já passou uma noite aqui, não acabou a bateria, tá? Isso com a pesquisa tava funcionando, ainda tá funcionando aqui, né? E tá muito legal isso aqui, véi Imagine quando a gente colocar todas as outras quatro baterias pra completar isso daqui No episódio de hoje pessoal, tá? Nós vamos arrumar a base Baseado num comentário, né? De vocês, que vocês deixaram aí Dizendo que a gente precisa dar uma arrumada nessa base, né? Porque realmente está muito confusa Deixa eu colocar Alguns materiais aqui dentro Realmente está muito confusa essa base, tá? E nós vamos arrumar a base O que foi que a gente pensou em fazer primeiro? Uma cúrgula, então fazer um Como se fosse um bunker, né? De terra Por cima da base Pra gente poder se proteger das tempestades também De forma que a gente pode continuar trabalhando Sem se preocupar com as tempestades A gente começou a fazer essa coisa horrorosa aqui No começo vai ser feio Olha isso, vai ser feio o tempo todo Mas pelo menos a gente vai conseguir trabalhar, né? Então vamos lá Vamos fazer alguns recipientes aqui O Arthur vai fazer a missão de tirar essas árvores daqui Vai levar pra longe E eu e Milhafre a gente vai começar a fazer essas torres Pra poder Começar a puxar a cúpula pro alto da nossa base, tá? Então deixa eu primeiro encontrar Porque toda vez que a gente começa a trabalhar Fica de noite, velho Parece Minecraft Sabe onde tá o nosso guincho? Guincho? Aqui Na nave aqui onde eu tô Tentar pegar a terra plana assim Sem fazer muitos buracos Porque senão a gente vai acabar Ter dificuldade pra sair daqui com o carro Pronto Então Eu já tô com três recipientes cheios de terra Ó, Milhafre começou a puxar ali Meu Deus, não dá pra enxergar nada, velho Pois tá Não era o que eu ia fazer Não dá pra enxergar Aí, eu vou acender minha luz aqui Vamos lá Tô morrendo, tô morrendo A árvore criou a vontade própria Que saiu voando e vou guincho Por que eu não vi isso? Tá, depois tenta fazer outro aí então Deve ter material Eu saí correndo atrás e peguei ele Ah, tá Ah, tá vindo ali, Arthur Bota num carro só pro desencargo de consciência Então a gente tá amanhecendo Ó, Milhafre fez uma rampinha aqui Tu vai começar a puxar a terra aqui, ó Eu espero que eu esteja puxando certo Estou Errei no finalzinho Tenta puxar, pessoal Até passar por cima da base Assim? É, vai ser melhor fazer aí de cima, né? É Porque a gente vai planando, né? Tá bonito Ai, meu Deus Tá bonito Olha pra aí Cabe inteligente e outra coisa Vamos lá Quando você terminar, eu continuo Agora Ó É, só tem um porém, né? Talvez ele fique seu oxigênio aqui em cima Não sei se está plano isto Se for subir Deixa eu descer pra ver Provavelmente se eu descer aqui eu vou morrer Deve estar muito alto Vou arriscar Oh, meu Deus Não, morri Se fosse eu morria logo Bom, a altura está ideal E está plano, tá? Não está subindo Não está indo nem mais alto Nem mais baixo Perfeito Ok Eu acho que eu vou levar umas cordas aí Será que eu consigo botar Ah, não Ah, eu consigo botar uma corda por baixo Vai ser melhor ainda Aqui, ó Pronto Melhor ainda Agora vai ter e lá vai ter Pronto Então, ó A gente já chegou no meio da base? Já chegamos Então o que é que eu vou fazer? Eu vou aplanar pra lá agora Aqui assim, ó Eu vou aplanar pra lá Porque a gente vai fazer outra torre de suporte Mais ou menos como a que a gente tem ali do outro lado Não é preciso, né? É, tecnicamente não Tipo, se a física funcionasse Eu já teria caído essa Já Esse paredão todo, né? Rapaz, eu acho que eu fiz um pouquinho grande, viu? A gente não precisa ser tão grande assim, não Deixa eu ver Ah, não faz mal É, acho que até aqui está bom Você tem que ter trabalho pra fechar isso tudo Deixa eu puxar mais um pouco O cartão está ali derrubando as árvores Madeireiro Chamar o Ibama aqui dá problema O problema é que eu estou tendo problema com o carro aqui Que ele não quer receber Ele não está puxando não Morreu, tombou Estou morrendo Estou morrendo É que eu não consigo entrar no carro Sem fôlego Estou focando Ai, ufa Salvo pela cordinha Tá, então Aquela dali já está bom A distância Vamos na direção oposta agora Eu ainda tenho areia? Tenho areia Vamos embora pra Essa direção aqui Olha a Arthur ali com o carrinho O problema é que a gente vai tapar a visão do painel solar Tá, então Já a gente vai ter que guinchar ele aqui pra cima Arthur no linhador Bom, eu acho que essa distância daqui já está boa Às vezes eu não consigo entrar no cockpit do carro Esse é o problema que eu estou tendo Deve ser lag isso Vamos lá Vamos puxar aqui agora Essa aqui é basicamente a última puxada que a gente vai dar Tá bom essa distância aqui Não, tem que ir mais um pouquinho Bom, acho que agora está bom Agora é fechar Vamos lá Eu vou puxar até o outro lado ali agora Puxar mais pra frente aqui assim Aí toda vez que alguém entra no carro Dá uma travadinha Porque salva o jogo Pronto E agora daqui até A nossa O caminho que a gente fez agora Oxigênio já já acaba Não, tá Correr pra pegar o oxigênio Ops Que foi? O que foi? Eita Eita Alguém jogou o carro no buraco Eita Puxa Quando a gente escuta Arthur dizer Ops É porque aconteceu alguma coisa muito grave Ai, quase morri Enche o carro pra fora Vai Puxa Puxa Força Esse é um cara puxando Arthur Jedi Arthur Jedi Eu estava pensando em fazer Eu tenho a força E muita Eu estava pensando em fazer Tipo Umas camisetas do canal Aí ia ser tipo Tipo Uma seleção estampa Tipo É tudo culpa do Arthur Agora seria Arthur Jedi Puxa aí Arthur O Guin se soltou Não aguentou É tudo culpa do Arthur Agora seria Arthur Jedi Também Acho que ia vender pra caramba As custas do Arthur Claro Tá Foi isso que fica onde? Hum? Foi isso que fica onde? Ah, mas é só Arthur Não é Arthur Gamer HD Eu tenho um peito Olha a pedra Olha a pedra Vindo E nessas horas que se o bunker tivesse feito A gente estaria protegido Vai Vou entrar na base pra se proteger Bom, então vem que tá tomando forma aqui Vamos lá em cima dar uma olhada Pra mostrar Vamos esperar pela versão final do jogo Tá quase Dezembro Natal Uma pena que como a gente tá se preparando Pra adiantar alguns episódios Pra férias de Natal Né A gente não vai conseguir Jogar a atualização Na hora que sair Mas depois a gente joga Não tem problema Vamos lá Vamos subir lá no topo É bom que tá amanhecendo agora Eu meio que fiz uma conexão Daquela ponta lá Aí eu fui até um ponto Depois eu fiz aqui É mais ou menos fazer Tipo Eu não sei quantas pontas Tem aqui Mas é tipo um losango Mas não é losango Deixa eu puxar Até um pouquinho Mais pra frente ali Traz pra cá Não vai ficar simétrico Porque não dá pra fazer Tanta simetria com isso aqui Mas pelo menos Tô morrendo Não Não morrei nada Tem aqui no meio Tem conexão no meio Agora você faz lá daquela ponta Pra esse lado aqui Depois que pegaram oxigênio Claro Já peguei Bora Aqui agora sim Pronto Pronto Fechamos Então pessoal Como vocês podem ver Nós temos aqui Tá Um centro Um topo Um teto pra base Que nós vamos fechar Aqui assim agora Só Ir fechando Ainda perder toda a energia Só lá É claro Mas Estaremos protegidos Contra tempestades Pelo menos É o último Mas em questão Design Isso tá Ó Bosta Não 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 Cai Não Quero ter que me preocupar Mais com tempestades Agora Que elas são um saco Só fazem atrasar a vida Da gente Já fechei Esse lado aqui Já Vocês já podem ver Quando fico chateado O Flávio Por causa da pedra Que ela se der Que arrebatou Na máquina E após E te acertou Exatamente Bastou levar um pedoio Pra eu dizer Chega Nós vamos resolver Esse problema Agora Opa Acabou Preciso pegar mais terra Meu Deus Caiu um meteoro aqui A gente tá fazendo Esse buraco Porto cair aqui A gente pode fazer Aqui o centro De expedição O centro da terra Quando a gente For fazer Agora pergunta Milhaf Não sei que já foi O centro da terra Como é que a gente vai voltar A gente precisa Conseguir voltar Oh Roche Faz um favorzinho aqui Geralmente as coisas São menos divulgadas Pra você Eu vou Cadê Qual o problema Meu filho Esse gancho Não trava nessa árvore Nem Vamos ver Vamos analisar a situação Travou já Vai Simbora Árvore desgraçada Vá Agora Vá 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 Simbora Vá Tirar essa árvore Daqui Se eu tentar soltar isso Ele vai sair voando Levando o gancho junto Ainda não Ainda não Deixa eu parar aqui Pronto Para aqui Pronto 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 Isso Quietinha Quietinha Para 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 Aí O adestrador de árvore Exatamente Leva seu Seu guinche embora Meu Deus Não Não É uma imensidão É Tá grande mesmo É bom assim Que a gente vai conseguir Espalhar bem os equipamentos Avisando aí A galera que veja o vídeo Isso não tá plano Mas é propositadamente É pra água da chuva Que é isso Exatamente Bora fingir que é pra isso É Exato Não é plano Porque quando chove Tem que escoar Entendeu pessoal Porque senão Tudo bem que a chuva é de areia Não É Porque senão A calha cai E o teto cai O teto fica pisado Com a água Exatamente A Milhaf sabe do que ele tá falando Ele joga Se jogar É melhor que a gente Então É pra água ver Arthur Depois A gente tem que trazer O painel solar Aqui pra cima A gente tem que fazer Mais aventuras Com o guincho A gente fez assim Largo também Porque a gente não precisa Fazer parede na base Pelo menos eu espero Que não Não Porque não tem É? Sim, sim Ah droga Ah não é só isso não Ah acabou terra Por que meu Deus Assim é fácil né Olha por baixo Olha por baixo Tá muito bonito Tá bom É o que interessa né Exatamente Ó Aí eu venho aqui ó Tiro essa nojeira aqui Tá ótimo Ó A gente vai ter que fazer um buraco aqui Pra nave sair né Porque Ah Acabou a terra É eu também Vim buscar mais Na cratera Que a gente fez aqui Ó pra aqui Meu Deus Olha a tempestade safada Olha Chegando Não para não véi Tempestade por dia Tá Arthur tá fazendo mais um carro Carro grande né Que é o dele Fechei fazendo Ahn Cadê a rampa de subida aqui Pronto Terminou? Fechou tudo? Tá quase Bom Vocês tamparam o buraco na minha cara E eu ia levar o painel solar por ele Onde? Um buraco que eu tinha feito aqui no meio Pra passar o painel solar Aí vocês tamparam Vamos fazer o seguinte Cadê você? Puxa Você vai fazer o seguinte Arthur Puxa até uma borda Aí você me dá o guincho E eu puxo ele Entendeu? Como é que vai passar o painel por aqui homem? Eu vou passar o guincho E vou levar o painel solar até a borda Ah tá Por aqui? Olha a loucura Olha a loucura Você consegue botar o guincho no topo da montanha aqui Arthur? Não Ele é arremessado pra longe Melhora essa subidinha aqui Você vai primeiro botar o guincho Tentar botar o guincho lá em cima É mais ou menos isso Essa matemática não tá dando muito certo não Foi? Vai força, força Meu Deus Meu Deus que bugão Que bugão Ele tá puxando por baixo o painel solar Aqui O painel solar vindo E foi? Foi Tá aqui Ninguém pode dizer que não tá certo Acho que agora vem pedra É melhor descer Aqui embaixo Aqui embaixo Estamos protegidos Pedra, 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 pedra Pedra Bom, pra mim não tem pedra nenhuma não Eu tô protegido aqui embaixo Do painel Do nosso domo Ah, mostrando que funciona já Vai pedra, vai pedra aqui Ah, meu irmão Esse domo funcionou lindo Vai pra ir Passando por cima com tudo Véi, esse domo funcionou muito bom E tome uma pedra vindo Exato Como eu vou virar isso de ponta Ah, não Já sei, já sei Não vira não Deixa ele com a parte de baixo Apontada nesse buraco aqui Entendeu o que dizer? Porque a gente puxa por aqui O fio elétrico Aqui assim, ó Cuidado Aqui devagarzinho Faz pra cá só um pouquinho Só um pouquinho Ai, 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 ai Ai, ai, ai Uh Ok Só tá de ponta cabeça É isso mesmo Que a gente puxa o conector por baixo Entendeu? Mas Mas ele não pega energia atual A parte de cima, pega? Não sei Vamos olhar aqui por baixo Não, não tá pegando Ah, desgrama Ok Ok Eu vou usar isso pra ancorar ele Tá bom aqui? Sim Eu acho que não dá pra ancorar não Deixa eu soltar ele Deixa eu tirar o guincho Que ele fica mais estável Solto Opa Tá ficando bom Tá ficando bom Ai, tô morrendo É Tá morrendo Falta de aqui Pô Trouxe o painel solar Pra cima A gente tem que mover Essa impressora daqui Que tá Essa impressão Tá meio errada Meio Impressão minha Tá meio errada Essa impressão Mas ok Bom, então nós já temos agora A energia do painel solar Tá vindo lá de cima Através dos cabos Bem legal Ai, bem legal isso aqui O painel solar Está no topo da base É Eu tô fazendo uma Plataformazinha Pra poder ligar mais coisas Além desse painel solar único Ah, entendi A gente vai conectar o painel solar Nela E depois leva pra base tudo, né Exato Entendi, entendi Dá uma arrumada Dá aquela torta, bichinha, né É porque na minha visão Tem uma coisinha aí Que atrapalha de colocar Ah, peraí Então traz pra cá Vem pra cá Vamos botar desse lado Que esse lado aqui É o que tá É o que tá mais perto Do conector ali embaixo Entendeu Peraí Deixa eu tirar isso aqui Conecta lá agora Aqui, ó Aqui embaixo 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 Isso aí Show Aí daqui Aqui vem aqui, ó E aqui vem aqui Pronto Aí agora A gente tem que trazer Os painel solar pequenos Pra cá, né Isso E o grande que a gente tem Vamos buscar ele lá Vagazinho Pra não cair Agora a gente vem aqui, ó Bota ele aqui, ó Pronto Nós temos mais energia solar Agora Porque aí o painel Traz pra essa mesa E leva lá Pro nosso centro de bateria Que está sendo Já está todo carregado Já, inclusive Inclusive o sol Tá se pondo já, né Tá aqui sem comendo Show Perfeito É isso, pessoal Então Vamos iniciar esse Rest Gameplay por aqui Nós já fizemos Essa doma gigantesca Tá O milhafre estava aqui embaixo Ocupado Caladinho Fazendo Esse paredão Está fechando Em volta da base, velho Estamos fazendo a parede Tá Agora não vai ter Pedra sobre pedra Que vai acertar a gente Ó Meu irmão Essa base está ficando massa, velho Bom Já tínhamos feito isso No Space Agora no Exatamente A gente está fazendo O asteroide Pra fazer a base dentro Vamos iniciar esse Gameplay por aqui Pessoal Espero que vocês tenham gostado Valeu, milhafre Valeu, Arthur E até a próxima Então é isso, pessoal Quero agradecer mais uma vez Ao milhafre e ao Arthur Pela participação Pessoal Confira lá o canal do milhafre Tá, pessoal Tá aparecendo aqui Clica lá Se inscreve Assiste os vídeos dele Porque são bem legais Beleza, pessoal Então mais uma vez Se você gostou Você já sabe Deixa o seu like Se não gostou Pode dar o dislike Mas comenta Sua opinião é muito importante Para este canal Beleza, pessoal Mais uma vez Eu agradeço a sua visita Assista aqui O episódio recomendado Para você Passa mais um aqui No meu rosto Inscreva-se Pois ajuda a gente A crescer Essa maravilhosa comunidade Valeu E até a próxima